Olá tudo isso tudo beleza eu sou Beto Cafetas e esse é mais um deixa de ser gordo antes de começar o vídeo recado para você queira saber sobre o que seca tudo é só mandar mensagem que assim que for possível respondo todas as dúvidas e agora bora com o vídeo bom galera eu já vim falar para vocês sobre a dieta mais é uma dieta aí com foco em manter a saúde da mente ela é um mix aí ela é uma junção da dieta mediterrânea com a dieta 10 que é uma dieta e para hipertensos e vai te auxiliar qualidade de vida e na qualidade dos alimentos que você ingere te ajudando a manter aí o equilíbrio ea saúde mental ea saúde do coração por conta de ter aí no seu cadáver muitos alimentos naturais alimentos de baixas calorias alimentos bem saudáveis automaticamente a perca de peso vem de brinde nesse conjunto maravilhoso que vai te ajudar aí a manter a saúde mental e física eu vou deixar na descrição do vídeo um cardápio aí explicando mais sobre essa dieta mais você dá uma avaliada porque pode ser aí uma solução para você que quer melhorar o seu estilo de vida e não sabe por onde começar esse foi o vídeo de hoje se você gostou do vídeo se inscreve no canal clique no gostei embaixo não deixa de ser gordo e acompanha os outros vídeos onde eu falo sobre dieta e emagrecimento se quiser saber um pouco mais o que eu faço da minha rotina me acompanha nas redes sociais e querendo saber sobre o que dissecar tudo é só na mensagem que eu respondo todas as dúvidas é isso aí até o próximo vídeo e e deixa ser gordo heróis um abraço